Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um dia com o papai. Oi! E nós estamos no hospital. Então, pessoal, vamos lá. Vamos esperar aqui o tempo para a gente desenhar. É! Vamos desenhar uma fazenda. Sim, fazenda? Ai, gente, sou muito pós de fazenda. Então, vamos lá, né? Ai, e papai tem! Gente, esqueceu de dar o like. Não pode. Então, eu vou botar até três. Vocês que deixarem, hein? Um, dois e três. Deixa o like. Gente, o meu tá bonitinho, né? A tia, olha aí. A tia, a tia, a tia. Fazendinha que bonita. Ai, gente, tá meio bonita. A tia, a glaminha. Tá bom, gente. Papai, não esquece de fazer as secas, tá? Uhum. Também tem seca. A tia... Não. 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 Tá complicado aqui, mas vamos lá. O meu tá facinho. Nossa, gente, que fazenda mais linda. Gente, vai ser até computador, a tia. Tá bom, gente. Adoro a fazenda, né, papai? Uhum. Tá bom, gente. Eu não sei como que desenha a fazenda. Olha a tia Potter. A tia o telhado. Bora lá pintar. E aí, eu não pedi assim, não. Tô fazendo, papai. Tá. Eu já vou pintar a fazenda. Pega aqui. Aqui. Vai ser mais legal. Tô tentando aqui fazer alguma coisa. Tá tentando, papai? Uhum. Oh, meu Deus. Vai lá, papai. Tá complicado. Ih, falta pouco tempo já. Caramba. Ai, gente. Minha fazenda tá meio feia. Eu vou apagar. É, só falta fazer uns matinhos e carinho. Aqui. Bom. Papai, eu vou fazer o céu, tá? Tá. Ih, lá veio o tempo. Não. Não. Ah, fugiu. Ah, acabou. Eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer o céu. Esse é o meu? Oxi. O céu todo roxo. Eu vou dar cinco estrelas porque é a minha nani que fez. Nossa, o que? Esse é o roxo? Não vou conseguir fazer azul. Eclipse? Ué, que isso? Vou dar um. Ah, tá bom, gente. Valeu pela intenção. Valeu. Tá tudo rabiscado. Podia ser mais melhor, né? Ó, que vacina linda. Essa é a minha. Que bonita. Como assim, papai, que você fez? Pegou o computador. Oxi, vou dar um também. Ah, também. Ah, não ficou tão ruim, não. Não. Não fez até um milho. É bem acertado. É girassol. Que isso? Ó, legal. Dá uma também. Legal? É mesmo. Que isso? Parece que tem uma batatinha em cima. Tá vendo? É o sol. Que isso? Que sol triste. Ué, já? Os vencedores são? Ah, não. Legal. Mas ele ficou em terceiro. É. Caraca, ganhei 19 estrelas. No solar, vai ser um computador. Vamos já. Ó, a vandinha aqui. A vandinha. Cadê? A tia. Vamos desenhar um robô. Ih, eu sou bem ruim pra desenhar robô. Vamos lá. Ah, não. Deixa eu ver como desenhar um robô. Gente. Muito fácil desenhar robô. Eu nunca fiz robô na minha vida. O robô não é fácil. Deixa eu ver. Tenha. Ah, gente. Tá lindo. Gente, o robô é cinza, né? É. É cinza, papai? Ah, tem várias cores, né? É, tem várias cores, mas eu vou fazer cinza. O meu Megazord. Ai. Tá bom. Gente, tá... Deixa eu pintar aquela vez. Eita, tá difícil. Pode sair, por favor? Ah, não é erro. Não é erro. Não faço. Deixa eu ver. Pegar um, Ed. Bom, então, aí só vai ficar o dois. Ai, papai, eu fiz tudo errado. Fez? Uhum. Agora sim, eu fiz certo. Ai, consertei assim meu robô, porque tava difícil, gente. A teninha pode ser vermelho. Né, Tia? O olho pode ser verdinho. Aqui. Gente, que roubou mal. Ai, que lindo. Vou fazer até o chãozinho. A Tia, a Tia, a Tia, a Tia. Hum, que bonito. Não, gente. Pera aí, rapidinho. O chão não é pro A Tia. É assim, chão. Olha, olha, olha. Acabou, papai? Quase. Quase. Eu também tô quase, mas... Tá, dói o chão e... O chão de que cor? Essa cor de óleo. Ah, achei o meu bonitinho, pão. Deixa eu fazer um... O meu robô tá nervoso. Tá, papai? Tá bom. Já tá acabando. O meu tá lindo. Olha, gente, que tem duas. Ai, papai, vai rápido. Se você não acabar... Acabei. Ah, eu queria fazer com o olho vermelho. Tá bom. Não deu. É seu esse? Sim. Eita. É. Dei sim. Parece ser computador mesmo. Né? Aham. E qual que tem de computador? O que é isso? É uma. Mas, gente, isso não tá parecendo robô. Robô. Ninguém consegue fazer robô nosso. Difícil, né? Você é o meu. Que isso, papai? Meu Megazord é power. Acho que você não vai ganhar primeiro, não. Ah, vou sim. Não, por favor. Jogo, eu que vou ganhar. Ah, o que é isso? Ué, robôzinho. É um robôzinho pequenininho com só um olho. Ah, não. Meu Deus. Um. E os outros? E os outros? Ué. O que? Não sei desenhar. Não sabe. Mas sabe escrever. Eu que ganhei! Eu fiquei em segundo. Mesma quantidade de estrela. Ah, que legal, ué. Que legal. Show de bola. Gente, falei que eu desenhei no computador. Mas já não sou lá mesmo. É pra desenhar. Um pequeno almoço? Ué. Pequeno almoço? Ixi, difícil, né? Ah, muito fácil. Gente. Ai, gente. Eu queria fazer isso. Não tô assim. Pequeno almoço. Como é que vai fazer um pequeno almoço? Ah, papai. Se liga aí. Faz uma coisa. Eu já sei como é que faz esse almoço. Ai, é bem legal fazer almoço. Gente, tá lindo o meu almoço. Venha. Faz um rasbizquinho. Lanchinho. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou fazer um prato. O que que eu posso fazer aqui? Pode ser um café, né? Ou um bolo. Pode fazer bolo? Pode. Ou um cookie, né? Eu vou fazer um cuquinho. Um cookie. Também é pra fazer. Eu vou fazendo totalmente diferente. Eu não sei fazer pequeno almoço. Eu vou fazer outra coisa aqui. Papai, se você fazer outra coisa, eu não vou ganhar, não. Ah, vou sim. O pessoal vota em mim. Não vota nada. Fazer um piquenique. Piquenique. Piquenique? É. Como é que você consegue? Gente, agora eu vou fazer um suco, né? Gente, tiver o suco. Cadê o suquinho de uva? Não, de uva não. De suco. Água, né? Pode ser água. Gente, que alegria. Gente, eu vou fazer também... Eu vou fazer um café. Não. O outro plato vai ser um bolo, então. Vai? Aham. O que? Eu já fiz aqui um piqueniquezinho. Eu não sei o que é esse piquenique. Adoro, eu vou fazer uma cejinha. Tem um desenho maluco aqui, mas tá bom. Ah, gente. Que café da manhã lindo. O importante é participar. É. Deixa o like, né, gente? Porque eu já pedi o like. Deixa o like. Deixa o like aí pra ajudar o canal da Nani. É, Nani Blocks Games. Então, já foi. Vamos ver. Ah, eu tava fazendo coação. Coação? Esse é o seu? Sim. Ah, legal. É coação lá em cima. Uhum. Tá bom, né? Fez o M. Mariane. É. A assinatura dela. Legal esse. Ficou legal pra caramba. Gostei. Uma pizza? Pizza não é almoço? Agora apareceu. Aí a pizza. Esse é o meu. Eita, eu quase... Sem a dieta. Olha o piquenique. Olha lá. O piqueniquezinho. É. Eita. Eita. Uhum. Ah, que bom. Ah, então vamos encerrar esse vídeo, né, pessoal? É. Então, ganhamos três vezes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, então tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Muah. Minha corpo feita assim, Ana. Pera, pera, rapidinho. Não esquece do like. Sim, pera, rapidinho assim. Tchau. 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 Tchau.